E quando a gente fala de sofrimento, sofrimento do outro é o mesmo do nosso? Em algum sentido, algumas coisas, né? A gente sente e tem experiências que são coletivas, né? Luto coletivo, né? Perda, sim. Mas o sofrimento, né? Que tá ali na clínica, ele é individual, ele é singular, né? Até o luto, por exemplo, né? Às vezes eu posso ter tido uma experiência de luto pessoal, mas é o que eu falei da suspensão. Ali eu preciso suspender pra entender a experiência de luto do outro. Existe um grau de sofrimento? Eu não gosto de pensar assim, né? Eu acho que sofrimento é sofrimento. Interessa a atenção dele? Não, interessa o impacto, né? Por exemplo, o quanto que esse sofrimento me paralisa. Aí a gente entra numa outra diferenciação, Orléans, que é de dor e sofrimento. São diferentes? São, são. Pra perspectiva fenomenológica, isso é muito importante. Dor e sofrimento são diferentes. A dor faz parte da vida, né? Não existe vida sem dor, né? Então, acabamos de falar aí de doenças. O sofrimento também não... Não, o sofrimento também. Só que o sofrimento, ele me paralisa, entende? A dor, eu preciso lidar com ela. Por exemplo, a perda. A dor da perda, ela é uma dor fundamental, né? Quem perdeu, quem tem experiência de perder alguém, vai sentir a falta dessa pessoa pro resto da vida. Mas a vida vai seguir, né? A gente aprende a seguir, mesmo sem a pessoa. A gente transforma essa dor em saudade, por exemplo, no luto. É esse trabalho que é feito. Quando isso acontece, né? É diferente do sofrimento, porque o sofrimento paralisa. Eu já não faço mais nada no trabalho. Mas a saudade também não gera dor. Mas é uma dor da... É diferente, né? Ou o sofrimento também. Sim. Porque quando a gente fala muito de luta, a gente... Eu penso muito naquela... A pessoa foi embora. Tudo bem. Sim. Mas eu tenho uma foto do lado. Eu tenho uma peça de roupa que tá guardada ali. Eu tenho aquela cadeira que ficava ali pra aquela pessoa. Os objetos. Algumas coisas viram símbolos, né? Sim. E traz lembranças. E traz lembranças, né? Então, a gente tem que dispor desses móveis, Dessa foto, pra poder se libertar desse sentimento de dor e sofrimento. Sim. Isso é um processo. É um processo. É. Porque, né? Não tô dizendo que é simples, né? Às vezes leva, né? Muito tempo, né? De você ressignificar essa experiência, né? Por isso que eu falei. Não dá pra dizer, né? Que a forma como eu atravesso o luto é a mesma de outra pessoa, né? Por isso que, na clínica, a gente não vai dar um caminho nesse sentido, né? Essa seria, inclusive, a nossa próxima pergunta aqui, ó. Como você aborda as questões selecionadas à morte e ao sofrimento existencial na sua prática clínica, né? Exato. É exatamente como a gente tava falando, né? O sofrimento, ele é visto a partir de cada ser. Cada ser que sofre. Por exemplo, hoje, né? Dando supervisão, a gente tava conversando muito essas questões, né? Com os alunos, né? E, às vezes, né? Um aluno trouxe uma situação de um adolescente, né? E ali, naquele momento, né? A dor do adolescente é uma dor única. E o que a gente tem costume de fazer, né? No senso comum. Calma, jovem, né? Isso vai passar, né? Você vai viver muita coisa ainda, né? É assim, né? Que o pai, a mãe fala, geralmente, né? Eu escuto muito isso, né? Eu atendo também a adolescentes no consultório. Isso é muito interessante, né? O caminho que, às vezes, os pais fazem, e é entendível isso, é de dizer que vai passar, né? Eu sou mais velho, eu sei que isso passa. Esse primeiro amor seu vai vir outras pessoas na sua vida, né? Só que, num caminho fenomenológico, né? Nessa clínica que eu trabalho, eu preciso suspender isso. Eu preciso entender que, naquele momento, aquela experiência de dor é importante pra aquele sujeito. Pode ser que ele vai, sim, conhecer, com certeza, novas pessoas. Ele vai atravessar novas experiências. Mas, naquele momento, aquela experiência é constitutiva pra ele, né? Ele tá descobrindo o mundo a partir daquela relação. Isso tem uma importância pra ele. Então, nesse momento, por isso que eu falei, eu não posso menosprezar o sofrimento dele, dizer que tem pessoas que têm um sofrimento maior que o dele. Sim, questões diferentes que o dele. Mas não quer dizer que o dele não seja sofrimento. Percebe? Sim. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Vou te dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço aqui, e não vou dizer o nome, tá? Mas essa pessoa teve uma mãe que faleceu, tem pelo menos uns 15, 20 anos. Sim. O quarto dela é intocável. Ninguém entra. E está do jeito que a mãe deixou. Isso, pra ele não trazer um sofrimento, ele não deveria desfazer desse quarto, ou deixar esse quarto do jeito que tá, e vai sobrevivendo de forma natural. Mas eu vejo até de um ponto de vista um pouco mais complicado, porque ele teve uma pessoa que foi fazer uma faxina, abriu a porta, e ele pegou essa pessoa varrendo, e a pessoa foi despedida na hora. Sim. Ele criou aquele quarto ali como local, como se fosse assim, da minha mãe ninguém entra aqui mais. E até quanto isso é saudável ou não pra ele? Então, quando você me pergunta isso, isso é orientação. Orientação. É, porque aí é esse lugar que o clínico tem que estar atento. Porque senão a gente cai nessas armadilhas, né? De dizer, você deve desfazer ou não deve? Não cabe a mim. A pergunta que eu, enquanto clínico, faria, né? Clínico, fenonólogo, existencial, é por que é importante pra você guardar isso? Entende? Essa é a pergunta. É, na verdade, isso foi uma provocação minha aqui mesmo. Sim, não sei, sim. Mas é uma boa pergunta, né? Então, é isso. Esse é o caminho que eu preciso ir, entende? Por que guardar a história dessa forma é importante pra você? Ali, nesse santuário, precisa, né? Exato. Entende? A partir disso, as questões vão se apresentar. Percebe? Por isso que não vou poder dar uma orientação. A imagem fenonológica, existencial, é muito interessante, né? Eu sou suspeito de falar. É apaixonante. A parte de um princípio muito, muito legal que você faz a pessoa entender que é importante ou não. Exato. Sem interferir. Ou gerar uma consequência pra pessoa. Então, é a pessoa que vai definir. E aí, Orleans, só pra fechar um pouco isso, porque o mundo impõe essa forma de orientação pra gente. E isso que o mundo quer, prescrição, né? O mundo que eu falo, nós, né? Pessoa, sociedade. A gente quer prescrição o tempo todo. Como é que eu faço pra dormir? Como é que eu faço pra ir trabalhar? Como é que eu faço pra lidar com luto? Como é que eu faço pra lidar com o fim do relacionamento? Como é que eu faço pra lidar com tudo? Precisamos de aprovações o tempo todo, né? De aprovações e orientação. Sim. A gente carece disso. Por isso que o clínico precisa dar um passo atrás. E atento, né? E atento, exatamente. E atento o tempo todo, né? A clínica fenomenológica, né? Quando você me perguntou lá atrás quais são os pressupostos, de todos eles, eu diria que a clínica fenomenológica é a clínica que se baseia na espera, não aguardar. A gente precisa aguardar. Porque se eu não aguardo, eu dou orientação pro outro. Vou dizer o que o outro precisa ou não fazer. E aí eu já quebro essa possibilidade do caminho, né? Ser dado pelo próprio cliente. Então, eu preciso aguardar. Eu preciso ter paciência. A Feijó, né? Que é uma autora que a gente tava conversando um pouco antes, né? Que hoje, contemporaneamente, né? Fiz formação com ela e atendo muito na perspectiva, né? Da fenomenologia existencial que hoje ela tem, né? No Brasil. E eu aprendo muito isso com ela cotidianamente, né? A clínica fenomenológica é a clínica da paciência. E paciência não é assim, ah, preciso aguardar 10 anos. Não, a coisa pode acontecer às vezes em uma sessão. Mas também pode demorar 10 sessões. O clínico existencial é o que vai ter a paciência de aguardar o tempo do outro. E não o seu. Então, eu trabalho isso muito com os meus alunos. Eu acho que isso é um perfil do psicólogo. Tem que ser paciente, né? Exato. E na fenomenologia existencial é uma condução. Eu não consigo ser um fenomenólogo existencial se eu não tiver paciência nesse sentido. É o que eu ia falar dos meus alunos, né? Ah, isso foi muito bom você ter falado isso para os nossos colegas de turma lá, né? Sim, sim. Aproveitar para mandar um agradecimento aqui para a professora Cláudia. Querida Cláudia, colega. Nossos colegas lá do primeiro período de psicologia da UNA, a unidade Aimorés, nosso abraço também. E eu falei outro dia para eles, nós temos que ter paciência. É. Porque às vezes gera alguns conflitos dentro da sala, assim. Um está discutindo uma coisa, o professor está falando uma coisa. E a gente tem que ter aquele momento de espera, né? Aprender a escutar. E como a gente está no processo inicial, tudo é válido, né? Mas é interessante a gente aprender esse conceito, né? Professor Luiz, voltando com relação à morte, tem uma pergunta muito interessante. Que o ciclo natural da morte, do luto, né? Que a gente, enquanto filho, a gente espera, a sociedade espera que o pai vai primeiro. E nós, o filho, transforma-se em pai. O pai vai novamente. Mas quando se quebra esse ciclo, quando o pai permanece vivo e o filho que está indo embora, né? A gente consegue nivelar esse tipo de sofrimento para a questão familiar? Porque aí houve uma quebra de ciclo, né? A gente espera que o pai fique mais velho, mais debilitado, com a situação toda. E já se prepara o leito de morte dele, porque vai acontecer fatalmente. Mas quando um jovem está aí, 18 anos, em pleno vigor, né? Começando a questão do trabalho social e tudo, o trabalho na vida dele, com o planejamento de vida, e de repente a gente tem esse corte. Perfeito, Orleandro. Por isso que a gente entende que esse tipo de perda são as perdas mais difíceis. Porque é perfeito, como você descreveu, né? Quando o pai vai, né? Mais velho, a mãe. É difícil, lógico, né? Sim. Mas é esperado, né? Então, a vida mesmo vai ensinando a gente que esse momento vai chegar um dia, né? Aquilo é inevitável, né? Agora, quando inverte, né? Você tem a perda de alguém muito jovem. Geralmente até causa mais comoção social, por exemplo, né? Sim. Uma criança, né? Porque a expectativa... Por exemplo, um luto que hoje a gente precisa falar mais dele, mas é muito invisibilizado, é dos bebês, né? Uma mãe que perde uma gestação ou perde um filho prematuro ali. Você pode só falar, mas ela ainda não conviveu com essa criança. Mas ela já lidava com o sonho de ser mãe. O que essa criança... Essa criança já tinha uma história, né? Você não acha que tem um peso maior na adolescência? Porque você já criou memórias, criança, ela crescendo, desenvolvendo, uma conversa de, ah, eu vou ser pai, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar com aquilo. Então, você já cria uma memória pra aquilo. E essa memória é interrompida. A criança nasceu um ano, até um ano, você também... A sua memória é curta pra aquilo ali. Mas não sei... O sofrimento é o mesmo? Não sei se é o mesmo. Porque é isso que eu tava falando. Porque senão eu vou hierarquizar dizendo que quem perdeu com 10, 12 anos sente mais dor do que alguém que perdeu um bebezinho. E não sei. Talvez o projeto de ser mãe e a forma como foi construído... A criança tá esperada, talvez a primeira criança... É, eu já vi isso em consultório. Isso é uma dor muito grande, né? E às vezes a pessoa que perdeu um mais velho e tal, conseguiu lidar de um jeito diferente. Não que não teve dor, mas que às vezes lidou diferente. Então, essas hierarquias a gente tem que tomar cuidado. Porque aquilo que eu falei, tudo é dor, né? Tudo é perda. O que eu preciso entender é como que eu me articulo diante dessa perda. Eu fiz a pergunta por causa das memórias, né? Porque se você cria memórias da coisa, eu acho que o peso vai... É diferente. É diferente, né? É porque você conviveu mais tempo, né? Com a pessoa, trocou mais. Você tem uma história por trás, né? Exato. Você tem ali a criança começando a andar, a primeira fala, a primeira palavra, mamãe, papai. Todo mundo fica doido. Mamãe, papai, é aquela competição entre a família. É muito engraçado isso. Depois, cresceu. Primeira vez que vai pra escola, o primeiro caderno, né? Eu falo isso porque os pais costumam guardar isso dos filhos, né? Caiu um bico, guarda aqui na caixinha. Sim. É guardado. A primeira comunhão, ganhou o certificadozinho, tá aqui guardado. Então, isso tudo faz parte da memória. É a trajetória. A trajetória, né? É perfeito. Muito bem. Outra perguntinha aqui, ó. Como você ajuda os clientes a lidar com sentimentos de alienação, desconexão e um mundo cada vez mais complexo e individualista? Diria que, na fenomenologia, a gente vai trabalhar mais com a ideia de inautenticidade, né? Impessoalidade. Que é uma fuga, né? Do nosso caráter de liberdade, né? De posição no mundo. E a clínica, então, existencial, vai fazer esse movimento que eu falei lá no início, de apropriação, né? De ajudar o outro a buscar essa apropriação sobre si, né? Sobre o seu caminho, né? Por isso que eu falei que a gente não deve dar orientação, né? Mas, cada vez mais, né? Orleans no mundo contemporâneo que a gente vive, né? A gente tá numa sociedade muito individualista, né? Então, a gente, às vezes, não tem tempo para o outro, né? A gente perdeu um pouco do amor comunitário, né? Pelas pessoas, pela comunidade, né? Então, as nossas escolhas, decisões, muitas vezes, elas são feitas de maneira estritamente individualista, né? A gente acabou de atravessar a pandemia e a gente viu exemplos belíssimos, né? De coletividade, né? Mas a gente também viu rações de muita individualidade, né? Na verdade, até mais do que individualidade. Um individualismo, né? Então, o ser humano é esse que lida com essa contradição, né? De ser individual, mas também de precisar ser coletivo, né? E, muitas vezes, a gente vê que essa individualidade, ela aparece muito em excesso, né? Então, na clínica, a gente também vai lembrar o sujeito disso, né? A minha vontade, como eu falei, não é soberana, né? Então, há outras existências junto a mim, né? Eu não tô sozinho no mundo pra lidar com as coisas o tempo todo. Aproveita.